A banca do irmão ali é loucura. Loucura. Vira guerra lá. Tem coisa de errar depois. E cair morrendo. E agora? Agora foi, agora foi. Vou pular aí. Meu Deus. Poucas ideias, poucas vitórias. Bora lá. Que tal jogou depois do jogo? Atualizou aqui, Matheus? Não é jogo nenhum, pô. Não, tu joga comigo não, pô. Hum. É doido, é? Joguei contigo também. Oxi. Caralho, é brincadeira. A gente jogou, velho. A gente jogou... A gente tava... Eu tava tomando no Xbox, pô. Aqui? Ah, é verdade. Para dentro do rio? Ótimo. Meu... 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 Trapa travou aqui, ó. Ele... crachou. Oh, não! Abrei de novo. Os vikiners faram tudo aqui, né? Tem que ir atrás, né? Ah, Zé. O... Onde coisa? Tá ajudando? Nada. Tô buendo. Isso tá me tremendo de novo aqui. O fortezinho travou aqui que... Ai. Vou ajudar por bem ou por mal. Eu vou. Opa, ai. Opa, ai. Opa, ai. Opa, ai. Tem que ir atrás de novo. Tem que ir atrás de novo de novo de novo? Será? Ah, não. Tá morto, tá morto, tá morto. Tem que ir atrás de novo, velho. Tem que ir atrás. o que é isso aqui tá absurdo e eu tô vivo ou tô fora do jogo tá aí mano como é que ele não morreu tá vivo o nosso fim está próximo eu não vou fugir daqui não tô 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 a gente não é que tu voltar mas já voltou para carregar não e se mata tudo eu não vou fugir pelo menos dos lobos aqui ah dos lobos os caras estão matando o boi já eu sei estou vendo aqui tem muito o que fazer não bora embora agora que ele tá bora que o camarão tá pegando a gente ó escondido ele tá entendo ele tá entendo parece que o drive do drive tem que tentar pipoquei um coroinha coroinha chegou chegou em massa bula tá cheio a causa de uma boa tentei aqui na porteira e aí o 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 a o o o o o o o Tira! Atira! Atira! Atira na cabeça Não acredito Só mata esse cara aí Ou morre Porque bugão já chegou Ué, eu tô assim Botei pra conectar aqui pra assistir vocês Nada, moça disso Eu não jogo Com três pessoas não Tô ganhando nem com Ai! Mano, esse cara vai morrer, velho Tomou muito dano Tipoca, mano, tu ganha, tu ganha, tu ganha Calma, calma, eu vou matar ele Você é... Ada acertei com a vida dele? Acredito, velho Se esse cara tivesse doido, eu ia te matar ele Tchau!